E aí galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, certo galera? Hoje pessoal, aqui estamos na segunda dúvida aí do Tira a Dúvida HP, certo? Vídeo aí de suma importância para a gente que cria cavalo, que tem égua, né? No caso para reprodução, é de extrema importância galera. A dúvida de hoje é a seguinte, qual alimentação adequada para um potro que está sentido, ou seja, magro? Essa dúvida é de Cauando Santos Souza, de Minas Gerais. Então mano, valeu aí pela confiança aí de estar tirando a sua dúvida, certo? Que pode ser também a dúvida de muitos outros inscritos aí e muitos outros aí que estão envolvidos no mundo do cavalo, né? Então galera, uma alimentação adequada para potros, no caso volumoso de qualidade, ração de qualidade, uma água limpa boa, entendeu? Que tem uma qualidade aí também, certo? É de suma importância esses três passos, ração, água e volumoso, entendeu? São três passos. Não adianta você dar uma ração de qualidade se não tiver uma água limpa, boa, né? Uma água boa ali, limpinha de qualidade também e um volumoso de qualidade. Não adianta você ter a água limpa, entendeu? O volumoso ruim e a ração fraca, entendeu? É um conjunto que trabalha unido, entendeu? Em prol do desenvolvimento do animal. Tem que ser uma ração rica em proteína, tem que ser uma ração rica em cálcio também, entendeu? Outra coisa muito importante, deixar o animal solto no sol, entendeu? Esse potro tem que tomar sol, o sol dá uma vitamina importante para o organismo dos animais que está em desenvolvimento. Cavalo, gado, ovelha, até o próprio ser humano também, quando é criança tem que tomar sol, entendeu? Ele dá uma vitamina, é a vitamina D, entendeu? Que a gente consegue absorver através da luz solar, que vai ajudar na absorção do cálcio, ou seja, o cálcio está ligado diretamente no crescimento, ou seja, melhorando essa absorção do cálcio, você vai ter um melhor desenvolvimento, ou seja, um melhor crescimento, entendeu? Então, assim, tem que ter esse conjunto de cálcio, sol, ração de qualidade, volumoso, água limpa, entendeu? E tem que ter um cuidado mais especial ainda nos potros que estão sentidos, ou seja, magros. Porque o que é que acontece? Esses animais têm uma alta deficiência, entendeu? De nutrientes, de vitaminas, de sais minerais, entendeu? Que se faz necessário um cuidado especial para que não venha sofrer consequências no desenvolvimento, ou seja, não atrasar esse desenvolvimento, entendeu? Suplemento, soro, vitaminas, no caso, tanto nos animais que estão sentidos, quanto nos que não estão sentidos, uma coisa muito importante também é o vermífugo e o sal mineral, tem que estar vermifugado, tem que estar em contato com o sal mineral para poder estar sendo mineralizado, entendeu? No caso, tem que ter uma alimentação rica em cálcio para poder crescer saudável, né? Ter esse máximo desenvolvimento dos ossos, entendeu? Outra coisa muito importante, galera, deixa esse animal livre, entendeu? Ou seja, em pasta, em piquete, certo? Que tenha contato com a luz do sol. Porque o que é que acontece? Às vezes você cria um potro na baia, você deixa ele tomar sol, tipo, deixa ele amarrado no sol ou alguma coisa. Só que o que é que acontece? Acaba que ele crescendo o animal com uma ossatura fraca. Porque o animal tem que correr livre, entendeu? O cavalo foi feito para correr, para ser livre. O ser humano é que tem essa de deixar em baia, deixar preso, confinado, entendeu? E acaba que atrapalhando nessa questão. Certo, galera? Então vamos tomar cuidado aí nessa questão, certo? Que eu falei aqui. O vídeo vai ficando por aqui, certo? Espero que tenham gostado aí, certo? Essa é a segunda dúvida do Tira a Dúvida HP, certo? Tamo junto, fiquem com Deus. Deixa a sua dúvida aí nos comentários, certo? Do vídeo. Ou então pode mandar para o meu privado lá no WhatsApp. Eu vou estar deixando o meu contato aí na descrição do vídeo, certo, galera? Então tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!